Neste último sábado, dia 15 de dezembro, o Povoado Brasilino foi palco da grande final do Campeonato da Zona Rural, organizado pelo Isaías do Povoado Brasilino e patrocinado pela Prefeitura Municipal de Praia Norte junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. No evento se fez presente várias autoridades, como o prefeito Alchimim, o vereador Rubens, o vereador Cláudio, o secretário de Esporte e Lazer Paulo Viana e demais autoridades do município. Um evento muito bom, organizado pela Prefeitura Municipal de Praia Norte, com dois times do Camarões na final e torcendo que ganhe o melhor. E é uma organização do prefeito Municipal de Praia Norte que sempre tem dado força a essas agrameações e que possa continuar todo o tempo dessa forma, com esses campeonatos no interior. A partida iniciou-se às 16 horas deste sábado e foi disputada pelas equipes, time do Bell vs time do Zé Chiquita. Assista os melhores momentos do jogo. A partida foi acirrada, com muito toque de bola e com várias oportunidades de gol. Mas ao final, com o placar de 3 a 1, o time do Zé Chiquita levou a melhor e se consagrou o campeão dessa competição. Após a partida, o prefeito Alchimim e as demais lideranças do município fizeram a entrega dos prêmios às agrameações. Confira aí! Boa tarde a todos. É muito bom pra nós como vereador, pra o Alchimim como prefeito. E toda a população fica feliz em estar dando essa passada contribuição. Isso vem só alimentar mais o nosso esporte, que é um exercício que faz bem à saúde, o nosso jovem fazer parte desse evento. Você praticando esporte, os jovens principalmente são livres das drogas, livres da prostituição. E esse é o nosso objetivo, valorizar o esporte na zona rural e no município de Praia Norte. O meio atacante Ariel, autor de dois gols, que deu a vitória ao time do Zé Chiquita nessa partida, concedeu à nossa equipe de reportagem uma entrevista falando da sua satisfação em ter feito uma boa partida e ter ajudado o seu time a ser campeão. Agradeço primeiramente a Deus, que me abençoou, me deu saúde. E hoje eu faço parte desse grupo campeão, pude contribuir com dois gols, ajudar o clube. E agradeço a Deus principalmente e a esse clube maravilhoso. Estamos com a vitória, ganhamos mais um título aí. O organizador do evento, nosso amigo Isaías, do povoado brasilino, externou à nossa equipe de reportagem a sua alegria em ter realizado esse evento para os amantes do futebol aqui do município de Praia Norte. Quero agradecer aqui a vocês, que esteve prestigiado aqui o nosso campeonato aqui, esteve na final, agradecer aqui o prefeito Alchimim, que deu uma força grande para nós aqui. O secretário, o Paulo Viano, o Manoel Terrando Camarão, o Rubens, o vereador, os vereadores do lado do prefeito. E aí o pessoal tudo indo praia, como são todos os prefeitos, eu fico muito orgulhoso de receber o prefeito Alchimim na minha casa, e o nosso povoado aqui, entendeu? E eu não tenho mais nada a dizer não, só isso mesmo. Estou muito feliz por acabar com o campeonato sem briga, um campeonato maravilhoso, gostoso, sem briga. Deu dois times do Camarão, entendeu? Eu fico muito orgulhoso de ter organizado mais um evento. E eu quero com a presença de vocês e do prefeito Alchimim no outono, quero fazer um melhor ainda, entendeu? E pra ficar por dentro das notícias que acontecem em nossa região, em nosso estado e em nosso país, siga as nossas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. E acesse o nosso site www.portalantanhovera.com.br E aí